Ficamos a noite inteira procurando um restaurante pra jantar. E esse aqui foi o único restaurante aberto que a gente encontrou. Só que agora tem um problema. Ele tá fechado. E com a gente aqui dentro, estamos presos. O problema, Robin, é que não tem só eu e você aqui. Tem um cozinheiro maluco. Exatamente. Tem um cozinheiro assustador que quer nos deixar presos aqui pra sempre. A gente tem que dar o fora desse lugar. E não pode ser pela entrada onde a gente passou. Pois ela está bloqueada. E se você olhar, Robin, dá pra ver a cabeça dele. E aqui tem um estacionamento com alguns carros. Eu acho que essas pessoas não vão voltar pra casa. Olha só pra isso. Só agora eu consegui ver a cabeça do cozinheiro maluco. Ele está em algum lugar por aqui, Beto. É melhor a gente tomar cuidado. Eu já tô vendo uma espécie de elevador. É isso mesmo. Um elevador aqui na cozinha. Pra onde será que isso aqui vai nos levar? Pera aí, Robin. Eu só queria falar uma coisa. Esse aqui é o pior restaurante do planeta Terra. O cara queimou aqui a carne. A panela tá pegando fogo. Isso aqui tá... Tá bem estranho. Vamos logo. Vai, aperta o botão. Só que eu sei de uma coisa, Robin. Nesse lugar, as pessoas que entram aqui... Nunca saem do mesmo jeito. Bem-vindo para seu... Para sua destruição. Eu acho que é isso aí mesmo, hein. Eu tô com medo. Eu vou pular... Eu vou pular do elevador. Olha esse lugar. Estamos no esgoto. Esse lugar aqui tá podre, Robin. Olha pra isso. Olha pra esse encanamento todo enferrujado. Esse lugar não passa por uma manutenção há muitos anos. Tá faltando dar uma faxina aqui nesse lugar, hein. Olha isso. Tem um sistema de segurança super avançado. É pra não deixar ninguém escapar. Cuidado. Toma muito cuidado, Robin. Ele arrancou um fio de cabelo aqui. Passa. E continua. Olha isso. Tem uma porta gigante aqui. Ó, chegaram a ladrão. Como assim? Ele tá aqui. O cozinheiro me pegou, Robin. Eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo escapar dele. Ele sobe da mesa. Ele sobe da mesa. Meu, corre. Robin, socorro. Ele é terrível. Ele fez algo horrível comigo. Ele tava atrás de mim. Mas eu consegui subir a escada. E ele ficou travado ali. Ele não pode subir a escada. Seja rápido. Que isso? Robin. Vem logo pra cá. Eu tô chegando. Eu vou subir a escada. Não tinha visto. Agora eu já tô escalando. Mas o pior mesmo aconteceu, Robin. O que ele fez comigo foi terrível. Ele te pegou. Quê? Você passou por uma transformação. Eu acho que isso tem a coisa a ver com ele. Que isso? Olha o que aconteceu com o Beto. E aí, Robin. Gostou do meu novo visual? Tá, eu não gostei nem um pouco. Você tá super realista e com a cabeça quadrada. Mas falando em cabeça. Olha ali atrás. É a cabeça do cozinheiro. Ele tá nos observando. E parece que é onde a gente anda a cabeça segue. É isso mesmo. Cuidado pra não cair no triturador, Robin. Muito cuidado. Você que tá assistindo o vídeo. Deixa aquela flechada no like e se inscreve aqui no canal. Senão a sua janta hoje vai ser feita por esse cozinheiro, hein? É isso aí. Eu dou uma força ainda. Com esses músculos aqui. Ai, essa transformação tá me deixando um pouco incomodado. Não aguento mais olhar pra você feio desse jeito. Robin, olha onde eu caí. Você não tem salvação. Eu acho que não tem volta. E a cabeça do cozinheiro fica nos seguindo o tempo todo. Virou pra trás. Quase que você conseguiu subir, mas eu acho que é impossível. Não! Eu caí. Foi triturado. Espero que agora você volte ao normal. Aquela transformação foi terrível. Não, 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 Robin. Eu tô normal 100%. Isso aqui é resultado de treinamentos. Tem uma esteira agora que tá tentando me jogar pra trás, mas eu passei. Foi muito fácil. Eu não acredito. Você continua com essa cabeça quadrada e com esses músculos. E pior é a minha mão, Robin. Eu queria saber onde tá meu dedão. Olha a mão dele. Peraí, tem quatro dedos. Cadê? Cadê o dedão? Dá pra ver, pequenininho. Só a unha. Só a unha do dedão. Bora descer. Eu não acredito. A gente tá voltando para as profundezas do restaurante. E aqui é muito pior. Tem vários espinhos. Eu acho que ainda tem aqui, Robin. Alguns clientes do passado. Se você perceber, tem alguns esqueletos aqui. Com certeza, algumas pessoas foram presas nesse lugar e não conseguiram escapar. Mas esses ossos aqui são gigantes. O que é isso? Dinossauro? Eu acho que ele tava, Robin, alimentando as pessoas demais e elas ficaram gigantes. Comeram demais. Que ponte perigosa, hein? Robin, você quase cai, meu. O que é isso? Cuidado com essa porta. Ah! Ele tá atrás de mim. Eu sabia. Eu sabia que a gente teria um problema. Cadê a saída? Já dava pra imaginar. Onde fica a saída desse lugar? Ele tá me seguindo, Robin. Ele parou de te seguir porque ele tá atrás de mim. Eu consegui. Eu escapei. Vem, vem por aqui. Vai, 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 vai. Cheguei. E agora tem lasers. Mais uma vez, conseguimos escapar do cozinheiro. Mas ele vai aparecer de novo. Tenho certeza. Vamos com cuidado. Máximo de cuidado nessa parte. E agora tem esse elevador. Será que a gente aperta o botão? Não temos escolha. Mais uma vez, o elevador. Dessa vez, parece que ele tá subindo. A gente vai sair daqui. Não tem nenhum aviso assustador na parede. Isso já é uma coisa boa. Eu não sei ainda, não. Eu acho que isso aqui tá pior. Quando não tem nada aí, você fica na dúvida. Olha. Isso aqui. Olha ali. Viu? Você viu? Eu vi piscando. Parece um laboratório de testes. Robin, a gente vai ser cobaia. Ah, ele apareceu de novo. Eu não acredito. A gente tem que ir embora daqui. Vambora. Tem que abrir essa porta. Tá abrindo, tá abrindo a porta. Eu acho que a gente vai encontrar ele nesse lugar. O que é isso agora? O que é isso? Você tomou um choque. Não pode encostar. Nossa. Isso não é possível. Deve ter alguma coisa a ver. Pelo menos eu acho que eu tô voltando ao normal. Mas você continua com mãos e pês? Realistas? Eu gostei do meu pé, Robin. O meu pé tá bonitão. Não, não, não. Isso não tá nem um pouco bonito, Beto. Eu que não quero ser atacado. Porque você passou pela transformação após o ataque do cozinheiro. É bom tomar cuidado. E esse líquido radioativo, ele... Você não sabe o que acontece quando encosta nele. Você tá louco, Robin. Meu corpo desmontou em pedacinhos. Tá muito difícil passar essa última parte. Você não sabe o que acontece quando encosta? Eu vou só encostar pra você ver. É que eu não sei o que acontece com você. Eu só desmontei mesmo. Eu voltei normal. Nada a ver, Robin. Olha isso aqui. O quê? Você virou um alienígena? Tem um alienígena te carregando? Socorro, é coisa desse líquido. Tira ele de mim, Robin. Tira ele de mim. Eu não quero que ele me abraça também, não. Eu vou puxar essa porta. Eu vou embora. Que bom que tem um alienígena te levando no colo. Assim você não cansa. Pior que ele... Ele tá sendo até legal, né? Opa, toma cuidado. Eu não sei o que vai acontecer com você depois de cair aqui. Mais uma transformação. Eu não vou aguentar isso, não. É, eu não quero, não. Eu já tô bem. Eu quero minha casa. Esse lugar aqui é um... É um laboratório de testes desse senhor cozinheiro. Nossa, tem muita coisa. Eu tô vendo alguns esqueletos ali na frente. Esqueletos gigantes. Parecem até dinossauros. E com certeza de humanos. Não tem que ser rápido, Robin. Não adianta. Você tá descendo de tirolesa? É isso aí. Eu tô passando por esse esgoto cheio de ossos em uma tirolesa. Vem você também. No final tem uma teia de aranha. É que o pior aconteceu aqui, Robin. Eu quis sair correndo e esse gás me eliminou. Agora chegou a minha hora de tirolesa. Quanto osso! E essa teia de aranha aqui, será que vai me prender? Atravessei a teia de aranha. Ah, é uma teia gigante. Eu tô achando que aí dentro vai ter uma versão dele aranha. Eu tenho quase certeza. Cuidado! Plantas carnívoras! Se você ficar muito tempo em cima delas, elas te devoram. É o quê? É planta carnívora mesmo? Eu acabei de chegar de viagem. Eu vou tentar ficar só um pouco. Vamos ver. Que isso? Eu não vi ela fechando, mas... Ah, não acredito. Eu tive a mordida no meu dedinho do pé. Tudo bem. Dessa vez eu vou passar. É, Beto. Me dei mal aqui no desafio. Vem logo. Cheguei. O que é? Ah, aqui você não pode pisar. Nessas cores! O alienígena tá te levando muito bem. Ele tá passando todos os desafios. Se você ver, Robin, eu tô só com a minha perna paradona aqui de boa, descansando. Sim, você está sendo carregado por ele. Ah, olha só. Agora tem uma teia gigante. Ah, não caia! Nem sinal de aranha por aqui. Só teia. Eu jurava. Eu jurava que ele ia virar uma aranha, porque, sério, dá uma olhada pra esse lugar. Ou tá faltando mesmo uma limpeza aqui, né? Vamos subir uma árvore gigante. Será que a gente vai encontrar a aranha que deixou todas essas teias? Não faço ideia. Eu queria saber por que ele guarda todo esse segredo no restaurante. É uma área totalmente segura. O quê? Um portal? Esse é o final! Nós conseguimos escapar, mas... Eu não tô acreditando. Sério! O senhor cozinheiro perdeu! Escapamos daquele restaurante, mas agora estamos em uma pizzaria. E o Beto ainda está com o seu amigo ali, nígida, que tá carregando ele. Na verdade, eu tô começando a achar que isso aí é uma fantasia. Mentira, Robin! Mentira! Porque esse alien, ele sabe até andar de skate. Dá só uma olhada aqui pra isso. Fez até uma manobra. Nossa, muito rápido! Você deu skate! Uhul! Não sou eu não, é ele, Robin. Ele é o dono do skate, ó. Bom demais esse cara. É incrível! Eu vou ter que ir andando. Já você vai de skate. Olha essa pizzaria, Beto. Essa pizzaria é bizarra. Aqui nós temos a cabeça de um ser humano. Será que estão fazendo pizzas de pessoas? Eu acho que sim, Robin. Se você olhar, é até barato. É 5 dólares aqui, ó. Peraí, tem o preço? Exatamente. Aqui tem o menu. Tem pizza de peperoni, tem de marguerita, tem de abacaxi. E se você olhar ali, ó, tem ainda de humano. Por 5 dólares. Não, não, não. Não tô afim. Eu não quero virar pizza de ninguém. Eu vou descer. Eu também tenho que apertar nesse botão aqui. Eita, tá descendo. Barulho desse elevador. Bem-vindo para... Seu fim. Não acredito. É muito parecido com o que a gente viu. E olha, tem vários corpos caindo aqui nesse triturador. Vamos sair logo daqui, senão a gente vai ser o próximo. Muito cuidado, Beto. Eu acho que essas plataformas, elas desaparecem depois de um tempo. Então passa rápido. Vamos! Sério, são corpos sendo jogados. Tá falando para a gente voltar. É melhor a gente não continuar, mas eu vou. Ô, Beto, a gente não tem escolha. Se a gente não continuar, a gente vai ficar preso aqui para sempre. Nossa! Não pisa na armadilha de urso. Isso é meio óbvio. Eu não pisei, mas... Ele tá aqui! É o quê? Eu vejo você. Ele tá vindo. Ele tá bem atrás de mim. Eu acho que tem que seguir as pizzas, Robin. Ele me pegou! Rápido! Tem que seguir as pizzas pelo caminho de pizzas. Beto! Você não vai acreditar! O que é isso, Robin? Agora foi a minha vez de passar por uma transformação. Você virou um gorila. Que coisa horrorosa! Eu virei o tataco! Nossa, Robin. Eu gostei também que você ficou musculoso, hein? Eu fiquei gigante, super forte. Não é só você que passou por uma transformação. Agora eu vou ficar no controle desse gorila fortão. E você tem razão. Acho que é só seguir as pizzas para dar o fora daqui. É melhor ir logo, Robin. Ele tá vindo atrás da gente. Cai aqui! Estamos vivos. Porém, no esgoto. Eu sou um macaco aqui no esgoto. Que loucura! Meu, que lugar fedorento aqui. Se você olhar, a água tá até verde, Robin. Acho que essa água não tá muito limpa, não, né? Se eu cair aqui, vai ser o meu fio. Eu não quero nem saber o que vai acontecer comigo. Já me transformei em um gorila gigante. Imagina a próxima transformação. Verdade. Eu já não sei. Vai virar um extraterrestre? Ô, Beto. Eu tô vendo o cozinheiro aqui no espelho. Cadê você? Olha pra isso! Ele tá no espelho, mas... O espelho não reflete a gente. E não tá ele aqui. Eu não tô vendo ele aqui mesmo. Isso é bem estranho. Olha o que tem aqui na frente. Várias pessoas que ficaram presas em uma teia e acabaram morrendo. Exatamente. Tem uma que ficou só a caveira. Vamos embora! Que isso? O que acontece quando encosta na teia? E encosta pra você ver, mas depois vai se arrepender. Que que é isso? Ele vira uma aranha! Uma aranha assustadora! É o pizzaiolo maluco! Agora vamos passar sem encostar na teia. Como é que você faz aqui nessa parte, Robin? Ah, pera aí. Aqui eu não sei como é que é. Se eu pular, eu encosto. Dá pra passar sim, Beto. Pula! Eu vou tentar. Enquanto isso, eu já vou descer. Não tem outra escolha. Eu já tô chegando. É porque aqui nessa parte tem uma teia muito próxima da outra. Mas eu tô passando. Eu ganhei um skate igual o seu. Tô aqui, Robin. Cadê você ganha um skate mesmo? Dá até pra fazer um pulão. Cuidado! Aqui tem vários botões pra ativar os espinhos. Nossa, Robin! Pera aí, Robin. Deixa eu ver. Acho que tem algo no seu nariz aí. Não, tem nada no meu nariz. Tá tudo bem. Pera aí. Olha de perto o seu rosto, Robin. Esse rosto. Esse rosto é uma beleza. Nossa. Isso aqui é bem assustador. Imagina acordar e ver isso aqui à noite. Nossa, mas você é maluco. Você tá passando isso aqui com skate. Pior que é rápido. Você me derrubou. Eu te derrubei? Da onde? Tá louco? É que eu pulei. Daí você tinha pulado. Eu fui mandado pra cima e empurrado pro lado. Deu pra entender, né? Eu continuo de skate. O skate é muito bom. É muita velocidade. É muito rápido mesmo. Vale a pena. Nessa parte eu prefiro passar sem skate. Eu já tô terminando. Ele está aqui. Nossa. Tem um problema. Tô em uma sala. Junto com o pizzaiolo. Pera, você passou por essa parte dos canos que tava falando pra subir na escada? Passei tudo já, Beto. Já consegui dar fuga. De skate foi muito rápido. Eu deixei ele pra trás. Uou, parece a pizzaria do Five Nights. Cheguei, Robin. Tô logo atrás de você. Ah, não. Acabei caindo. Beto, usa o skate pra você desviar do cozinheiro. É ótimo. Eu já tô aqui já. Valeu a pena demais. É muito mais rápido que ele. Ele não consegue alcançar. O skate está ajudando muito. Olha pra isso. Eu achei que era algo que ia eliminar. Mas, na verdade, é uma saída de ar ali, Robin. E tá pedindo pra voltar de novo. Até parece que eu já cheguei tão longe. Não, a gente vai escapar desse lugar. A gente não vai voltar. Cuidado! Meu, olha isso. Encontre o pé de cabra. E aqui tá achando de esqueletos. Eles tão dançando pra você, Robin? Sim, é como se todos estivessem tomando um choque. Eu acho que isso que aconteceu. As pessoas ficaram tomando choque até morrer. Eu peguei o pé de cabra. Vamos embora daqui. Esse lugar é horrível. Tá aberto, tá aberto. Robin, o gorila já abriu. Já tô passando aqui também, Robin. Vou apertar o botão aqui do elevador. Vamos nessa. Que que é isso? Será que finalmente é a nossa saída? Eu acho que a gente vai ter que ir direto pro hospital pra tratar, né, Robin? Eu tô com um alien aqui e você virou um gorila. Já tô com o meu skate pronto pra dar fuga. Vai ser muito mais rápido. Onde que fica a saída? É por essa parte. Já fica olhando pra cá, Robin. Cuidado, ele pode estar aqui, o cozinheiro. Meu... Olha pro teto de espinhos. Eu consegui passar. Já você ficou pra trás. De skate. É bem mais rápido. Que susto. A cabeça de uma menina. Que isso? Ih, tava apontando que a gente tá indo pra cozinha. Se a gente tá indo pra cozinha, isso significa que nós vamos encontrar o cozinheiro. Ah! Cadê a cabeça da menina? Ah, tá sendo jogado aqui, né? Eu tô vendo esse triturador horrível. Aqui é muito difícil de passar de skate. É melhor sem skate da esteira. Eu vou arriscar a minha vida. Vai! Vai! Vai pra cem, Robin! Consegui! Tô passando, tô passando. Agora! Cheguei! Boa! Agora tem uma jaula aqui. O que que tá acontecendo? A gente tem que entrar. Não temos escolha. Vamos entrar. Ah, eu entrei na jaula! Eu tô descendo. Eu vou cair na lava! Eu também tô indo na direção da lava. Será que a gente tem que pular agora? É, eu vou usar o meu skate. Eu quero sair daqui logo. Meu sim, corta na lava. A gente não vai virar um alien. A gente vai virar derretimento. É isso. Vai virar pó. Exatamente. Não vai sobrar, acho que nem as cinzas, né, Robin? Finalmente eu consegui subir a escada. Tava difícil. Olha só. Agora a gente vai ter que passar pelos blocos. Aqui é muito mais difícil. Tem bloco fininho, minúsculo. Eu vi. Você caiu na lava. Virou cinzas. Não! É, pelo menos eles me deram uma trégua, Robin. O alien se sacrificou no meu lugar. Corra para casa. Essa é a saída. Rápido, Beto. Vem pra cá. E eu acho melhor a gente usar o nosso skate pra dar essa fuga final. Já tô chegando. Você tá me vendo, Robin? Infelizmente o alien, ele deu a vida dele pra salvar a minha. Calma aí. Mas o alien tá vivo. Tá te carregando. Mentira, mentira. Ele não tá vivo, não. Cadê você? Viu só? Ele sacrificou a vida dele, Robin. Agora é só você. E o Robin e o de gorila. Pega seu skate. A gente tem que correr pra casa. Olha, corra pra casa. Estamos entrando na floresta assustadora. Tá tudo escuro. Ele tá por aqui, em algum lugar. Eu ouvi uma risada. Cadê ele? Meu, é melhor a gente continuar. Achei! Eu achei ele. Rápido. Continua. Mas que estranho. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Só aqui nesse mundo mesmo pra andar de skate na grama, né? Mas ainda bem que nos deixa super rápido. É, e agora... Como que a gente vai fazer? Ah, saída por aqui. Conseguimos! Chegamos, Robin. Agora conseguimos até chegar no parquinho. Eu vou descer o escorregador de skate. Uou! Eu não, Robin. Eu sou maluco. Olha só no balanço. Vem pra cá, vem pra cá, Beto. Vem na gangorra. Não! O balanço me mandou pra mais. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.